GZV Revolution e o canal das aparelhagens Uma história de sucesso no Vará O problema é ficar sofrendo sozinho Repertório novo Espera, deixa eu te falar É assim não dá Pra continuar onde vamos parar Olha a gente nesse drama de novo Brigando no meio do povo O que cê sentiu Quando mentiu pra mim E disse não é doce Mas eu não vou negar que sou louco por você E preciso te ver Onde você está? Preciso te encontrar Os bares da cidade é minha solidão Um cigarro aceso e você no coração Ah, ah, ah E agora como eu fico nessa casa? Sem você E agora como eu fico nessa casa? Sem te ver E agora como eu fico nessa casa? Sem você E agora como eu fico nessa casa? Sem te ver E agora como eu fico nessa casa? Sem te ver Sem te ver Sem te ver É o romer Pra machucar todos os corações Sem exceção de ninguém Espera, deixa eu te falar Escuta Assim não dá Pra continuar Onde vamos parar Olha a gente nesse drama de novo Brigando no meio do povo O que cê sentiu Quando mentiu pra mim E disse não é doce Mas eu não vou negar Que sou louco por você E preciso te ver Onde você está? Preciso te encontrar Os bares da cidade é minha solidão Um cigarro aceso e você no coração Ah, ah, ah E agora como eu fico nessa casa? Sem você E agora como eu fico nessa casa? Sem te ver E agora como eu fico nessa casa? Sem você E agora como eu fico nessa casa Sem te ver Sem te ver Essa dói no coração Mais uma do Presidente Quando cê pediu pra eu terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar E eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade, eu que não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Não foi ver que nem doeu E eu te esqueci Se eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar O nome depois Repertório novo É o nome Quando cê pediu pra eu terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar E eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar E na madruga não parava de ligar Fala a verdade, eu que não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Não foi ver que nem doeu E eu te esqueci Se eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois A melhor sensação que eu já senti Não foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Eu tô feliz porque eu tô feliz Eu tô feliz porque eu tô feliz Não vai embora não, não tem nem tudo Eu sei que passa, no fim a gente aprende Não vai embora não, pois você é tudo Talvez num beijo a gente se complete Sei que eu não vou viver nesse mundo Como vai ficar a minha vida sem você? Se fiz algo de errado eu te peço que me entenda E eu não tive outra chance Tudo isso eu até provo Foi só pra te amar Foi só pra te amar Tudo isso eu até provo Foi só pra te amar Foi só pra te amar E não há ninguém nesse mundo Que me faça viver sem ter você O segredo do abismo eu conheço É tudo triste sem ter você por perto Tudo isso eu até provo Foi só pra te amar Foi só pra te amar Tudo isso eu até provo Foi só pra te amar Foi só pra te amar Tudo isso eu até provo Foi só pra te amar Foi só pra te amar Tudo isso eu até provo Foi só pra te amar Foi só pra te amar Essa machuca É o presidente Tá que acabou E tua voz alterou Tô caindo fora Desse amor Tantos anos em vão Promessas e planos pelo chão O que sua boca fala O que sua boca fala A mente não pensa E o coração diz que não Se é pra ir embora Eu tô indo Depois só não fica dizendo Por aí Não vale mentir Nessa história Nessa história eu te amei muito Só pra você ficar dizendo Que eu não presto Não vale mentir Eu já sei que você fez a troca errada Sou um homem do futuro E não valeu de nada Você se afasta Você me xinga Escuta esse arrocha e presta atenção Um amor verdadeiro não se brinca com o coração Se liga, supera Talvez você aprenda a amar Se liga, supera Vem do futuro só pra te falar É o homem do futuro É o homem do futuro Pra mexer com os corações apaixonados Machu! Se é pra ir embora eu tô indo Depois só não fica dizendo Por aí Não vale mentir Nessa história eu te amei muito Só pra você ficar dizendo Que eu não presto Não vale mentir Eu já sei que você fez a troca errada Sou um homem do futuro E não valeu de nada Você se afastar Você me xinga Escuta esse arrocha e presta atenção Um amor verdadeiro não se brinca com o coração Se liga, supera Talvez você aprenda a amar Se liga, supera Vem do futuro só pra te falar Se liga, supera Talvez você aprenda a amar Se liga, supera Se liga, supera Vem do futuro só pra te falar Pra machucar os corações Pra machucar os corações Pra machucar os corações Pra machucar os corações Mais uma do presidente Você me chama de doente Você me chama de doente Eu tô viciado demais Acredita no que os outros falam E tudo que eu banco Já não satisfaz Paladinho pra suas amigas E eu não tô comparecendo Desconfiar de mim É toda hora ligando O que eu tô fazendo Cê tá tentando enlouquecer O cara que te ama Tá me judiando E de 2016 A 23 Eu estou te amando Respeita o cara que te ama Eu não tava na rua Eu tava trabalhando Eu tô posturado e calmo Sentado no meu carro Pensando em você Nas noites de prazer No seu gemidor Eu tô posturado e calmo Sentado no meu carro Me escutando te rir Bebendo por aí Falando de amor Eu continuo posturado e calmo É mais uma do Presidente É mais uma do Presidente Você me chama de Deus Eu tô viciado demais Acredita no que os outros falam E tudo que eu banco O tempo já não satisfaz Falar de mim pra suas amigas E eu não tô comparecendo Desconfiar de mim É toda hora ligando O que eu tô fazendo Cê tá tentando enlouquecer O cara que te ama O cara que te ama Tá me judiando E de 2016 A 23 Eu estou te amando Respeita o cara que te ama Eu não tava na rua Eu tava trabalhando Eu tô posturado e calmo Sentado no meu carro Pensando em você Nas noites de prazer No seu gemidor Eu tô posturado e calmo Sentado no meu carro Escutando te rir Pedendo por aí E falando de amor E falando de amor E falando de amor Sucesso! Pode até machucar o menino Menino Mas jamais machuque um homem Essa machuca Ouvi dizer que tá solteiro É o que o povo diz Que ele te largou Foi ele que não quis Que você aprontou E aprontou de novo Tá na boca do povo Por que que você faz assim Mexe com o coração Por isso que te chamam Rainha da traição E não fez só comigo Que aprontou não Você achou que seu problema Era ele E tudo você culpava ele Agora você está feliz Feliz sem mim Só que não E houve um tempo em que eu Nem podia ouvir sua voz Arrepiava minha pele Quando eu pensava em nós E houve um tempo em que eu Olhava pro celular Esperando ele tocar E hoje há um tempo em que eu conto essas histórias E hoje é um tempo em que eu sou contador de histórias É o contador de histórias É o contador de histórias Pra mexer com o seu coração É o presidente Por que que você faz assim Mexe com o coração Por isso que te chamam Rainha da traição E não fez só comigo Que aprontou não Você achou que seu problema era ele E tudo você culpava ele Agora você está feliz Feliz sem mim Só que não E houve um tempo em que eu Nem podia ouvir sua voz Arrepiava minha pele Quando eu pensava em nós E houve um tempo em que eu Olhava pro celular Esperando ele tocar E hoje há um tempo em que eu E hoje há um tempo em que eu conto essas histórias E houve um tempo em que eu Nem podia ouvir sua voz Arrepiava minha pele Quando eu pensava em nós E houve um tempo em que eu Olhava pro celular Esperando ele tocar E hoje há um tempo em que eu conto essas histórias E hoje é um tempo em que eu sou contador de histórias Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto